Fala aí galera do Youtube, aqui é o Cleudo do canal Senimotos Dessa vez aqui vou estar fazendo um vídeo aqui pra vocês Como testar essa válvula aqui, né? A válvula IAC ou IACV como muitos falam, né? Mais conhecido como sensor de marcha lenta de moto de gestão da Honda Beleza? Moto 125, 150 Aqui eu vou estar ligando o multímetro na escala de diodos Nessa escala aqui, ó Ela vai medir a mesma escala de ohms Essa escala é mais conhecida como teste de continuidade Você encostou aqui, ó Dá esse aqui, entendeu? Então aqui pessoal, tô aqui com o conector velho, né? Já usado, dessas válvulas Lembrando que ela tem quatro pinos Dentro desses quatro pinos aqui, ó São quatro pinos É... tem a... Dá pra fazer a... A medida, né? Medir aqui pelo multímetro As bobinas São duas bobinas que tem aqui dentro Entendeu? Então aqui, pra medir Se for medir direto aqui É o... O primeiro aqui com o último É uma bobina Que é... No caso aqui, né? Seria os fios azul Azul e branco Azul e preto Aí aqui As duas do meio É a outra bobina Que seria marrom, né? Os fios marrom e branco E marrom e preto Entendeu? Então aqui pessoal Vou estar fazendo aqui a... As medidas aqui, né? Os testes Pelo multímetro É... Lembrando que o código dela É o código 29 Entendeu? Mas nem sempre dá Código de falha Entendeu? Nem sempre dá o código De falha Quando tá Apresentando algum defeito Por isso que temos Que usar multímetro Testar essas Alguns sensores, né? E também testar É... Tem o... O scanner Pra testar também Né? Injeção e apagar Código de erro Ó Valor aí 133 Na primeira Agora nós vamos pra segunda bobina Os dois fios marrons Ó 132 131 Aproximadamente isso mesmo 130 A 133 Beleza? Então essa... Essa... Válvula de... Sensor de marcha lenta Válvula IAC ou IACV Ela tá boa Não tá condenada Beleza? Então agora vamos Acompanhar aí o segundo teste Aí É o segundo teste Na prática Aqui o... Segundo e último teste Aqui do sensor de marcha lenta Da... CG 150, né? E de outras motos aí Né? Bros Algumas outras aí que dá Né? O dessa moto aqui Tá aqui, né? Entendeu? Eu tô pegando aqui Só pra testar Ó Vou pegar Vou usar esse conector Vou colocar aqui, ó Entendeu? Agora aqui Eu vou abrir a chave de ignição Ela vai girar Pra lá E pra cá E parar, entendeu? Ó Ela faz esse movimento, ó Tornar Desliguei Tornar a fazer, ó Tive a testão De ela fazer isso aí É porque ela tá boa Quando funciona a moto, ó Nesse caso aqui Ela faz esse movimento Lá dentro ela não faz Porque ela tem uma travinha aqui, ó Ela Consequentemente Ela vai pra lá E volta pra cá, entendeu? E ela Regula É... Estabiliza a regulagem Automática, entendeu? Aí eu vou tá funcionando Aqui, ó Ó Tentar focalizar aqui Ó Ela faz um Pequeno barulhinho aí, ó Se você colocar a mão aqui Tu vai sentir, ó Vai dar uns tranquinhos aí, ó Ela fica dando esses tranquinhos aí, ó Esse movimentozinho aí Tipo pulsando Entendeu? Essa aí é a maneira de testar aí O sensor de marcha lenta aí Né IACV Ou Lávula IAC, né Ó Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí Um abraço do Cleodo Inscreva-se no canal Dê o joinha E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau